Eu Amei A mulher que eu mais amei em minha vida Ela é falsa, ela é fingida Uma mulher sem coração Eu Amei com a força da minha alma Perdi a calma quando ela me traiu Meu amor me deixou sem piedade Com tamanha crueldade Outro homem ela sumiu Traga garçom, traga pinga nesta mesa Vou dar fim nesta tristeza Que tomou conta de mim Traga cachaça, traga uísque se tiver Só não traga esta mulher Que me faz sofrer assim Traga garçom, traga pinga nesta mesa Vou dar fim nesta tristeza Que tomou conta de mim Traga cachaça, traga uísque se tiver Só não traga esta mulher Só não traga esta mulher Que me faz sofrer assim Traga garçom, traga pinga nesta mesa Traga garçom, traga pinga nesta mesa Vou dar fim nesta tristeza Que tomou conta de mim 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 Que tomou conta de mim